Feriado de Corpus Christi é no dia 16 de junho e neste ano, depois de dois anos de pandemia, nós teremos o tradicional tapete. Tá de cima? Depois de dois anos de celebrações online e com muitas restrições devido à pandemia da Covid-19, os tradicionais tapetes de Corpus Christi vão voltar a ser confeccionados nas ruas e avenidas de Três Lagoas. O feriado neste ano será celebrado no dia 16 de junho. O diácono Roberto Rabelati explica o significado da manifestação da Eucaristia, que é o dia de Corpus Christi. Essa solenidade, essa procissão bonita, na verdade a procissão, a solenidade de Corpus Christi é a manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. E quando digo nossa, celebramos nós, os cristãos católicos, apostólicos romanos, mas também a igreja ortodoxa, também os anglicanos. A nossa fé na Eucaristia, a nossa fé pública, a manifestação pública desta fé. Surgida lá no ano de 1264, depois de um milagre eucarístico, o Papa Urbano, na época, ele morre até um mês depois da proclamação, mas pede então que se faça uma grande manifestação pública da nossa fé na Eucaristia e é feito então uma grande procissão, e desde lá até agora, todos os anos, uma grande procissão para manifestar essa fé pública. Após dois anos de pandemia e com medidas restritivas bastante rígidas, agora, neste ano de 2022, os católicos terão de volta a oportunidade de manter viva a tradição de enfeitar os chãos das avenidas de Três Lagoas com os clássicos tapetes de Corpus Christi. Esse ano aqui em Três Lagoas, depois da pandemia, nós vamos fazer a nossa manifestação pública de fé na Eucaristia com os nossos tapetes tradicionais, vem até de uma tradição portuguesa, trazendo pelos portugueses ao Brasil, em que nós representamos cenas bíblicas ou símbolos da Eucaristia pelas ruas, por onde passa então essa procissão. A confecção do tradicional tapete de Corpus Christi em Três Lagoas começa em frente à matriz da cidade e segue pela Avenida Antônio Trajano até a Capela de Santo Antônio. São 600 metros de extensão de desenhos que colorem e traduzem a fé dos católicos. Para isso, as paróquias da cidade já estão recebendo doações de pó de serra para o trabalho manual, que começa bem cedinho. Aqui em Três Lagoas, no dia 16, todas as pastorais, movimentos e serviços das cinco paróquias aqui de Três Lagoas, a paróquia Santo Antônio, que abriga a nossa catedral, a paróquia Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis. Então, vão, com todas as suas pastorais e movimentos, fazer nos quarteirões da frente da catedral até a Igreja de Santo Antônio, lá na Praça Ramstébit. Então, os tapetes por onde vão passar essa procissão da manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. Fieis estão mais do que convidados a contribuírem com a confecção dos tapetes. E mesmo quem quiser somente prestigiar essa arte, é só chegar. Todos são convidados, desde muito cedo, no dia 16, na quinta-feira, a produzirem, então, os tapetes, a estarem conosco. E, então, dia 16, às 16 horas, Santa Missa na catedral, com todas as nossas paróquias, nossos paróquios e diáconos, todo o povo de Deus e, depois, a procissão solene até a Igreja Santo Antônio, na Praça Ramstébit. E, depois, a Igreja Santo Antônio, na Praça Ramstébit. E, depois, a Igreja Santo Antônio, na Praça Ramstébit.